As tatuagens na mão são ousadas e ficam sempre expostas. Das femininas e mais delicadas, as masculinas e aos desenhos maiores e mais audaciosos. Ela sempre vai chamar a atenção por onde você for. Fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar mais de 40 inspirações de tatuagens na mão. Mas antes de continuar, já te peço para clicar no joinha aqui embaixo e se inscrever no canal, porque essa é uma forma simples que você tem de contribuir com o nosso trabalho. São várias as imagens que podem ser tatuadas nas mãos. Flores e plantas geralmente, ramos que continuam no antebraço e rosas, que são as flores mais escolhidas. As tatuagens indianas que agradam sempre e chamam a atenção pela delicadeza e riqueza dos detalhes. Independente das tendências atuais, tatuagens de animais, desde as borboletas que são inofensivas e símbolos de transformação, até as serpentes e o leão, que transmitem uma imagem de poder, força, liderança, sensualidade e mistério. Elas podem ser feitas no dorso, chegando ou não ao antebraço, ou apenas nos dedos. Essa é a área mais sensível à dor, porque possui menos músculos e gordura, então você pode se preparar para sofrer um pouquinho mais na sessão. É claro que para quem vai tatuar um desenho pequeno, com traços mais simples, sem pintura, isso não será um problema. Símbolos do universo, como os planetas e a lua, trazem consigo o misticismo, a energia e os mistérios que o envolvem. A tatuagem de rosa na mão é bastante comum e possui vários significados. Do amor verdadeiro, quando são vermelhas, as dificuldades e beleza da vida, quando representadas com espinhos. A rosa traz consigo o símbolo da perfeição. Representa paixão, romance, beleza, sensualidade e renascimento. Você pode optar por um desenho menor e mais delicado, ou uma rosa assombreada, cobrindo todo o dorso da mão, por exemplo. Esse é um bom lugar também para tatuar uma palavra ou frase que signifique algo para você, que te motive e que te recorde a algo bom. O ideal é escolher frases menores, como seja luz, coragem, até mesmo frases em inglês, que despertam ainda mais a curiosidade das pessoas. Elas podem ser escritas na lateral, logo abaixo do polegar, ou mesmo no dorso da mão, de maneira mais centralizada. Geralmente são palavras que falam sobre luz, positividade, proteção e espiritualidade. As tatuagens de animais nas mãos revelam uma personalidade forte, uma ligação com a natureza, com a criação, com a força, o poder e a beleza do mundo em seu estado natural. As borboletas são as mais escolhidas pelo público feminino e têm um significado lindo, principalmente de transformação. Também é comum tatuá-las junto a flores e ramos, trazendo mais natureza para a pele. E também é comum ver animais selvagens, como o lobo e o leão. O lobo é um símbolo de lealdade, inteligência e coragem, enquanto o leão representa a força, liderança e realeza. Até mesmo quando tatuados na pele, esses animais demonstram toda a sua imponência. Se você procura por um desenho que retrata esses atributos, então acaba de encontrar. E falando sobre tatuagem na mão, existe um ponto importante a ser ressaltado. Geralmente ela precisa de retoques mais frequentes, pois esbota mais facilmente devido à maior exposição à luz do sol e ao próprio processo de renovação celular que acontece na pele do local. As tatuagens realistas do rosto feminino nas mãos são incríveis pela riqueza de detalhes e perfeição dos traços. São uma escolha comum pelo público masculino e vem representando beleza, mistério, força e sensualidade. Até mesmo a medusa pode estampar o doce da mão, uma tatuagem com inspiração no mito que transforma em pedra qualquer um que olhar em seus olhos. E falando em mitologia, Zeus, o deus dos céus, do raio e do trovão, também pode ser a sua escolha de tatuagem. Assim ele também vem representando poder e liderança, sempre representado com a energia que ele é capaz de criar e manipular. E é claro que não poderíamos finalizar sem as inspirações de tatuagens indianas inspiradas na reina indiana tradicional, chamada de Mehint. São desenhos que geralmente começam no antebraço e vão até os dedos. E essas pinturas estão relacionadas ao universo feminino, aos ciclos da vida, de reprodução e de purificação. Ela representa mudanças, as quais nós todos estamos sem prezamecer. Apesar de delicada, a tatuagem indiana é uma tatuagem ousada, que também transmite sensualidade. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários quais foram as tatuagens que você mais gostou e se você já escolheu qual desenho vai tatuar. Obrigada por ter assistido até aqui e eu te aguardo nos próximos vídeos com mais inspirações de tatuagem para você.